O governo é introduzido uma visa em 2021 para o venezuelano. A visa é uma procedura que agora é introduzida para outra nacionalidade, mas especificamente para o venezuelano é introduzido para o venezuelano em 2021. As pessoas de nacionalidade venezuelana, por exemplo, a nacionalidade venezuelana tem uma Embajada em um país de residência, uma Embajada holandesa para não aplicar uma visa para vir a Europa. Basta a nacionalidade que tem que ser uma visa para não chegar a Europa. As pessoas que estão aqui na Embajada holandesa, no país de residência, vão informar precisamente o requisito de entrega, o que não se entende para o Caribe holandês. Tem uma cota para o que trata o venezuelano, que tem uma 8 mil visa para o porto de guarda para a Europa. Ok. Então, aqui está uma decisão que agora toma para a Europa, para o Reino? Exatamente, uma decisão que está no Reino. Sim, correto. O que não se entende a agrega também, que, realmente, não está a Europa, é só que você decide se a pessoa tem uma visa ou não, mas isso é realmente que tem uma demanda de funcionários na Holandesa. Então, quando uma pessoa aplica uma visa, você tem um recurso, você tem um aplicativo completo, você tem um bom, e você tem uma pergunta para quem a pessoa está a Europa. Tem um caso que trata uma pessoa que aplica um permissão de residência na Europa, não pode fazer uma visa direcção de relação exterior de Holanda, não pode tomar contato com a Europa para verificar o saque, mas sempre está a questão de funcionários na Holandesa para não decidir se a pessoa pode otorgar uma visa ou não.